Cabra estuda, levanta e pega na arma, E luta e sofre, e morre com a liberdade, E deixando-se apoio, Rosão e Lifos, e grita a liberdade. 1924, dia 12 de setembro, Dia que nasce nos derrói, Amir Calópolis Cabra, 1925, dia 12 de setembro, Dia que nasce nos derrói, Amir Calópolis Cabra, E nasce na fatada em Guiné-Bissau, Quinto com as camaradas, E lutaria com a noite, Pra liberdade no céu, E nasce na fatada em Guiné-Bissau, E lutaria com a noite, E nasce na fatada em Guiné-Bissau, Pra liberdade no céu, Poi a gastar un izanimal, Amigos e tecrüe, Grita de flama e cabra que mori, Amigos cacririta, Ele grita macabra que mori, Amigos e tecrüe, Grita de flama e cabra que mori, Amigos cacririta, Ele grita macabra que mori, Obrigado por assistir! E deixar-nos histórias para nos contar para o resto de nossas vidas. E como acabar com o morrer cedo? Por essa nossa! Jalita do reverso Jalita Jalita stay A liberdade de nós Ele luta, 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 a liberdade de nossa terra. Ele luta, 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 ele luta Ele luta, ele luta, ele luta, para liberdade e nos terão Ele luta, ele luta, ele luta, ele luta, ele luta, ele luta, para liberdade e nos terão Amigos que acredita, ele grita macabra que morri Amigos que acredita, ele grita macabra que morri Amigos que acredita, ele grita macabra que morri Amigos que acredita, ele grita macabra que mori 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 Macabra que mori Amigos que acredita, ele grita macabra que mori Amigos que acredita, ele grita macabra que mori